e não sujar você vem para a guerra não quer tomatina alguma câmera pitou pitou agora pitou agora vê se tem pitou eita ó ó pegou cana aqui hein aí morobá morobelbis traíra doido traíra também hein galera vamos tirar esses peixinhos daqui ó botar na outra poça maior que tem ali que essa aqui tá secando aí depois se a outra lá começar a secar que a outra grande né aí nós pega de lá você vai ser os passarinhos que fazer o serviço e oi 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 você que grande levanta levanta e tá e água ó bom aqui ó no mais fundo aqui ó ó então bora pegar esse monte aqui ó rapaz traíra véi muito hein Marobá? Marobá. Marobá e traíra. Eita. Tem mais. Pega a mão esses aí. Piada, ué. Tem, hein. Vai jogar ali meio pertinho, pô. Oba, tem um grandelinho já agora. Vamos ali no meio do mato ali, ó. Vamos, eu vou tocar. Vai. Olha aqui. Nossa, você está batendo um peixe grande aqui, dois. Olha lá. Rapaz. Olha aí, está pisando em cima. Olha aqui o conta piaba, bicho. Olha lá, velho. Tem um grande ali no cantinho. Abaixa um pouquinho. Rapaz, o que tem de peixe nessa poça aqui, não é? Não está no gibi. No gibi. Não juntar muito aí também, vai ficar sem oxigênio. Vou levar para a poça maior. Rapaz, o bicho liso, hein? No mundo. Liza ele. Dá nele. Peguei. Levanta. Peguei. Virar, jubileu. Essa sujeira. Aí, vai. Vai mais pra cá. Rapaz, bicho. Ih, que rasinho, pô. Ele vai pegar nada não. Ah, aqui. Vai, vai. Aqui achou um lugar fundo, ó. Não masca não, tá? Traíra, trairinha. Nossa, lá também tem pra lá, ó. E olha quanta piaba. As piaba. Olha nesse canto ali, Júlio. Tem. Só que tem umas menor, né? Olha só. Acho que é aqui nesse canto, hein? Aí vai pegar, né? Tá bem, ó. Oi. Passa o meu pé, velho. Nossa, olha o tanto de piaba. De piaba. Vou pegar tudo. Agora, deixa eu te pôr um de piaba aqui, ó. Vou estar com o barro e tudo. Vai. Levanta um pouquinho. Levanta aí. Tudo no canto. E vou lá soltar já. Vai lá. Vai, Liança. Pra não te pegar mais. Pega aqui, levanta esse fundo aqui, ó. Pega com o mato e tudo. Aí, ó. Tem uma piaba aí também, né? Piaba bonita, rapaz. Olha. Brilhosa. De levar o peneirão, né? Solta lá. Eita. Vamos esperar ele trazer o balde, né? Vai. Ah, tem muito? Bora. Ó. Ó. Levanta. Ó aí. Nossa. Saiu uma pra ira aí. Vamos levar pra lá também. Rapaz, é peixinho demais, hein? Rapaz. Se bem que a gente salva, né? Vamos ver até quando aquela poçona vai ficar ali. Ah, aquela poçona tem água conforta. Tem aí, tá chovendo agora também? Ah, mas a gente vem vindo pra cá, dá pra ver quando ela serve. Ó. Ó aí, Morobá. Ixi, essa aqui não seca fácil, não. Seca não, né? Ah, não. Esse peixinho aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. Um grande lá, hein? Essa aqui pra secar. Respirou, sei lá. Ó aqui. Dorou a vida. Será que nem outro que já tá comendo com a soltão, não? Não vi nada. Bora, pega mais. Vamos. Como é que ele quer que ele? Ele tem aqui, ó. Vai, besta. Ó aqui, Rai. É coruja aqui, ó. Ali é brabo, hein? No mundo. Coruja tá de rir. Aham. Coruja tá no oco, moço. Pra lá, vou. Ali é brabo, hein? Olha o ninho. Olha aí, Rai. Pega, olha ali, ó. Descer ali o ninho, pô. Olha o jeito que ele tá brabo, ó. Tem chão de água, tadinha. Sabe que morreu, não? Tantador. O que que foi o ponto que ele mexe? Tá de bom, ó. O bichinho tá na filha. Resado, buraco. Oi! Olha. Bora, bora, pega. Bora, pega. Que? Uma cobra. Cobra? Cê é doida? Que que é? Lontra? Tem um trem vendo aqui, velho. Olha só. É barco africano. É um grandão, hein? Africano? É. É não, é? Eu achei que era lontra. Tem. Tem mais. É jacaré, não? Sai do peneirão. Deixei lá. Olha a porra. Que que é isso, velho? Pô, só, só a lama. Olha o urubu comendo lá. Uh, é mesmo. Comendo o que será? Nossa. O que que é, Raí? Eita, doça. O que que é? Um bague gigante. Cê é doida? Que vivo, meu Deus do céu. O bicho tá comendo um bague gigante, nem vivo. Cê tá maluco? Olha o tamanho disso. O urubu come bicho, né? Não é estragado, não? Deixa o bicho comer, velho. Deixa aí, moço. Já morreu já. Já furou o bicho todo. Furou a guelra ainda dele? Galera, olha o tamanho desse bagre. Ué, urubu, já guarda. Não come bicho morto? Os urubus, acho que tá aí morrendo de fome. Ah, bicho tentado. O meu bicho. Eu quero comer isso aí também, moço. Eu quero comer isso não, moço. Eu já tava pegando. Eu quero comer isso. Olha o tamanho desse bagre. Olha lá, olha. O urubu já tava massacrando ele. Rapaz, tá secando. Os bagues tá ficando tudo nas poças. Vou pegar o peneiro do peneirão lá. Só bague. É um peixe que não pode nem salvar. Vamos largar isso aí. Só vamos ver se tem alguma coisa. Se tem alguma coisa não, né? Se tem alguma coisa? Tem, tem. É bague no mundo. Não, vamos largar isso aí. Fizou do buco mesmo. Vazou é ele. Olha, olha. Nossa, eu tenho a mão aqui. Olha. Olha. Segura de leu. Vixe Maria. Olha o tamanho doido. Sobe, olha aqui. Pega de mão. Pegar de mão. Gigante. Vai, vai. Maria. Vai ao contrário. E Maria, doido. Olha só o tamanho. Ele é por baixo. Olha, tem um ali. Olha aqui. Um garroco por baixo do peneirão. Olha aí. Tá muito, velho. Eita, pega. Rapaz. Agora o urubu já começou. Rapaz, galera. É muito, hein. Vai, vai. Lá de lá. É só gigante, tá? Conheçou, Raí? Olha lá. Olá. Outra mãe. Lala pra cá. Rapaz, que bacana. Fica meio sonho também já, hein. Também? Tá ficando a água esquentando. Olha isso. Uh, moço. Vamos pegar de mão, velho? Bora. De mão. Quem pegar de mão ganha. Rapaz. Não é esse? Não soltou esses daqui ainda. Pegar de mão. Quem pegar um bag... Libera esses daqui aí, do peneirão. Quem pegar um bag... Quem pegar um bag de mão aí, é... Tá duro, velho. Vou pegar de mão. Vou pegar um aqui. Tô seguindo um aqui, ó. Peguei. Não tô joelhante, não. Peguei. Ganhei. Ah, você foi empurrando isso. Não, peguei. Dá um apago. Rapaz, é bag demais. Você tá doido. Olha o tamanho desse. Nossa, peguei. 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 Peguei, já tô, quero ver. Peguei. Só vai quando tiver d'água. Tem um monte aqui. Pega, já guarda aí. Pegou o tamanho. Bixi Maria. Rapaz, só eu que não tô pegando, velho. Vê que chegou pra brincar, não tá pegando. Aqui, achei. Rapaz, olha o tamanho dessa mapa. Rapaz, pega aí outro. Peguei. Tem que falar ganhei pra valer. Ué, olha aqui. Vamos pegar mais peixe lá pra salvar. Rapaz, vamos ficar aqui pegando esses vagos. Deus doido, mais. Deixa isso pra lá, mano. Eu falo pra você aqui, nós vamos largar eles aqui, mas... Não vamos botar no seco não, esses bichos. Eles vão passar daqui, daqui passa pra lá, daqui passa pra lá. Se dá uma chuvinha... Se dá uma chuvinha, eles passam tudo aqui. Tem uma bomba não, velho, né? Bora. Bora. Pegar os morobéisco. Pega morobá, que bagre. Morobá e traíra, né? Se você tá falando que eu quero, quero tá comendo, você não tá acreditando. Tá do lado mesmo, né? Será? O urubu meteu o pé. Ficou com medo. Deixa eu ver a lota que carregou, acho que não achei o hotel, largou e salvagada. Pode ser também. Aí o urubu foi lá e vai. É. Aí o urubu que gostou, hein? Achou um bagrezinho fresquinho. Traíra, morobá, piaba. É o que tem nessa vala. Essa poça. É. Vixe! Vixe! Abagaçamos. Vê, eu tô fazendo muito abagacá. Olha aí. Olha a traída. Ô, rapaz, aqui tem os grandes. Piaba aqui também, ó. Bota a piaba também. Uai, já agora, hein? Ih, soltou. Soltei pra pegar de novo tudo assim, ó. Viu, rubeleu? Fala aí, rubeleu. Pegou, mano, hein? É o palo. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Eu batei. Olha a traírona aí. Tem um aqui também. Olha aí, ó. Ali, ó, Raul. Se um bagra querem entrar numa poça dessa aqui, uma semana. Sai quando acabar, tem um caramujo. Isso aí. Até essas canas comem. Tinha um lugar que eles mamavam na vaca. No Rio Doce. Aham, as vacas atravessavam o rio, tava diminuindo o leite. Tá doido. Aham, não que atravessavam, eles mamavam nas teias da vaca. Amor, vai e traíra. Tem uma razinha aqui, jogadinho. Tem que sair nadando. Vou misturar uma água. É a mesma água. É a mesma água. Você jogou o nome na água. É, a água já é escura, né? Vira, tinha um monte dentro. Sumiu. Eita. Ó, essa aqui tá grande ainda. Olha lá, bateu na greve. Essa poça aí tá grande com pressão, viu? Quando começar a secar, nós voltamos aqui. E é isso aí. Se gostou aí do vídeo, salvemos os peixinhos aí. Soltamos na poça aí, ó. Se gostou, deixa o joinha, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. Obrigado.